Devagarinho Dois pra frente e dois pra trás Você não é A pessoa que eu amei Há um tempo atrás Canta, me vê Vou te amar demais Eu lutei, eu tentei, nessa me lasquei Vou me amar demais Tô deixando o amor Da minha vida pra trás Siga seu caminho Em paz Siga seu caminho